Música Pelo calçadão de Cape Town, em direção a Grand Parade Square, a praça dos fanáticos, dos torcedores de futebol. Hoje tem o grande show, a grande abertura, pra quem fica na rua, pra quem não vai pra dentro do estádio. Nossa! Música Essa é a Fun Park, aonde os torcedores se concentram em Cape Town. Música A gente desce numa cidade e todo mundo pergunta se a gente é da seleção brasileira. Música Olá Mandela, eu gostaria de entrevistar você, Mandela. Esse é o caro, Mandela. Música